exercício de autoconhecimento número 1 faça uma lista de 1 a 10 das primeiras imagens que tem sobre si exercício estúpido 1 uma pessoa arranhosa no meio de pessoas limpas 2 uma pessoa com alergia aguda a arranho que se arde toda por dentro a cada vez que cria muco ao respirar 3 o ridículo de um arranho que voa de uma pessoa arranhosa e cai no ombro de uma pessoa limpa no meio de uma sala de desconhecidos 3.1 o que uma pessoa arranhosa faz com o ridículo 3.2 o que uma pessoa limpa faz com o ridículo 3.3 os conhecidos 4 a elaboração de técnicas físicas e mentais de uma pessoa alérgica para não ter muco e prolongar a morte lenta causada pela própria alergia 5 o encontro entre a pessoa arranhosa e a pessoa alérgica ao ranho 6 o apaixonamento inevitável entre a pessoa arranhosa e a pessoa alérgica ao ranho 7 a pessoa arranhosa e a pessoa alérgica ao ranho entre corizas e camaduras tentando entender a como podem ficar juntas e ao mesmo tempo b como sobreviver 8 uma faísca que destrói um pouco o mundo toda vez que a pessoa arranhosa e a pessoa alérgica ao ranho se encontram 9 uma terceira pessoa que sabe que aquele relacionamento pode a matar aquelas pessoas b matar gradualmente todo o restante do mundo 10 as reticências todas 11 o não saber o que fazer 12 a omissão ativa na destruição geral 13 os espasmos de coragem de todos os envolvidos 13 os espasmos e agora o que é que eu faço com isto exercício estúpido 13 os espasmos de coragem de todos 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 os espasmos Obrigado.